Já até conseguiu já ser cortado, eles estão em processo de montagem da grua para desmobilização da segunda e da terceira perna da plataforma. E o que ele faz quando desmode? Isso é levado à sucata para um destinador final, credenciado. E ele é reprocessado, presidente? Exatamente, e aproveitado e usado novamente em novos projetos. O que você acha que o Vuc Shop sobrevive no meio de uma indústria naval que foi conduzida quase que a falência total? Sim, primeiramente é pela visão da nossa administração. A gente sempre buscou uma estratégia de empreendimento enxuta, podendo ter a parceria com os clientes e os terceiros que trabalham com a gente também. E nessa estratégia de negócio a gente conseguiu enxugar os nossos custos e continuar atendendo o cliente da melhor forma possível. Então, como a gente tem uma base unificada, com o apoio logístico no CAIS e a reparação naval, aqui com o DIC, a gente uniu forças com todas as empresas do grupo e nessa união a gente está tendo sucesso e sobrevivendo a essa crise. Além disso, presidente, o grupo nunca foi tomador de empréstimo. Isso é uma política dos dois sócios. que sempre fez tudo com recurso próprio e todo o faturamento, ele é reinvestido na própria empresa. Agora mesmo nós estamos criando a área de lá do porto, que vai dar apoio também aqui ao reparo. Então, a política do grupo fez com que a gente conseguisse passar nesse período ruim, mais complicado, sem grandes tormentos. Temos que nos empolher a administrar, mas principalmente por isso, essa política de não ter endividamento. Isso foi importantíssimo para a gente sobrevivir. O senhor, presidente, é sempre bom a gente lembrar, eu não me esqueço nunca, o seu primeiro programa de televisão em 2012, quando o senhor gravou em frente ao estaleiro de Angra dos Reis, o senhor afirmou que o Brasil poderia reativar a indústria naval brasileira e, à época, o presidente da Petrobras, Francisco Groro, ele desdenhou da sua fala. E o que aconteceu de lá para cá? Nós criamos mais de 90 mil empregos na indústria naval desse país. Não é conta de mentiroso. Se nós pegarmos de 1º de janeiro até o marco de 90 mil empregos, nós criamos 13 empregos por dia na indústria naval do país. E o que foi fundamental para isso? A gente acreditar. O senhor, como presidente da República, acreditar na competência do trabalhador e da trabalhadora brasileira, o senhor entender a importância da Petrobras para o desenvolvimento desse país, e nós, efetivamente, termos a dimensão do tamanho do Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores países produtores de petróleo do planeta. E a indústria naval, ela está sucateada. Se nós pegarmos o exemplo da Coreia, a Coreia não produz quase nada. E é uma das maiores indústrias navais do mundo. Por que eles fazem isso? É que eles sabem da importância da indústria naval. Então, é fundamental o que aconteceu, presidente, é que a Petrobras deixou de acreditar no Brasil. O atual presidente da República, ele também não acredita no Brasil. Eu falava com o prefeito Fabiano Horta, o que está acontecendo na indústria naval do nosso país é um crime que nos deixa assim tristes, mas ao mesmo tempo nos traz uma esperança muito grande. Porque, como o senhor, em 2002, afirmou que ia reativar a indústria naval, eu não tenho a menor dúvida que nós, voltando ao governo, nós vamos reativar a indústria naval. Porque nós já demonstramos a capacidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira em voltar a fazer navios, plataformas e todo tipo de embarcação. Bem, eu vou falar com a audiência. Muito claro, eu acho que essa coisa que eu digo aqui com o presidente do Partido, da Benedita, que é que o governo, que pensa em um país novo, que pensa em um país novo, que pensa em um país novo, que pensa em um país capaz de não ter uma vacina, mas produzir, vai ter dois, vai ter dois, vai ter um mercado esquerdo, nem o Brasil tem um país novo. Um país que tem 8 mil quilômetros de porta-maria. Um país que tem um continente acertando na nossa frente a disposição do Brasil, vai ter uma boa relação. Um país que não tem confesso hoje com nenhum país do mundo poderia se transformar, esse equilibrador, na maior indústria naval do mundo, em uma das maiores balanças do Brasil. Entretanto, você vê, foi feito um esforço muito grande do mundo, foi feito um esforço do governo, foi feito um esforço da Petrobras, foi feito um esforço do governo reto, foi feito um esforço dos empresários que criticaram. E nós, em pouco tempo, chegamos a construir uma luta naval competitiva e poderosa. Só para você ter ideia, em 2014, em dezembro, a gente chegou a 82 mil torrentes. Em 2015, a gente já tinha caído para 52 mil torrentes. O que aconteceu em apenas um ano é que as denúncias feitas contra a Petrobras, a denúncia feita contra os estaleiros, a denúncia feita contra o Instituto de Engenharia no Brasil, colocou um medo imenso na sociedade pública. E aí, a Petrobras desativou tudo. A verdade é que a diretoria da Petrobras também ficou comendo. E aí, a gente deixou de fazer qualquer investimento, as obras pararam, a Petrobras não pagava porque ninguém queria assinar ordem de pagamento, todo mundo comendo a denúncia. Quando, na verdade, se tivesse havido corrupção, era você prender quem roubou e deixar a indústria funcionar. Deixar as coisas acontecerem, porque a gente já estaria muito maior. E a ideia nossa era que o Brasil não tivesse déficit, sabe, na questão do transporte marido. A gente não pudesse ser um país, inclusive, patrocinador de exportação de produtos de outros países. A nossa visita aqui, eu acho que é importante para que a sociedade brasileira saiba que a gente já foi muito grande nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. depois a gente praticamente acabou. No nosso governo, a gente recuperou e a gente voltou a ser grande outra vez, e agora eles acabaram. Acabaram, sabe, porque as coisas que eram feitas aqui, estão sendo feitas em estrutura, estão sendo feitas na Coreia, estão sendo feitas na China. Eu tive muitas brigas porque, quando você vai começar a conviver tudo a Petrobras, mesmo que seja um companheiro nosso, ele está pensando só na Petrobras. Eu dizia, a Petrobras não é apenas uma empresa de petróleo, a Petrobras é uma empresa do desenvolvimento nacional. Ela investe muito em pesquisa, ela pode ajudar a desenvolver outras indústrias, como, por exemplo, a indústria de óleo e gás e a indústria naval. E agora, tudo que a gente está fazendo aqui, todas as plataformas que foram contratadas para desenvolver o pessoal, estão sendo feitas na Coreia. São o Gastão de Contas, eu tô, eu com a sua fundação. Quando ela for deveria fazer um emprego, também ele deveria fazer um emprego para o meio de que a artistia, ele deveria fazer um portudo, e está gerando um custo e está gerando o desenvolvimento para nós. Aí, o que nós deixamos de ser feito, acho importante, acho muito importante, gostei e que ele tem muito cuidado no cenário. O que é que está acontecendo? Está sendo aprovada uma lei dessa passagem agora, em que eles já tentaram fazer, como eu era presidente, tentar fazer com que os navios estrangeiros que viessem para cá, que viessem transportar carga no território nacional do Iapó-Tão-Chão. Na época, a gente insistia que só era possível fazer isso se eles pegassem a tripulação brasileira. Chega no poço, deixa a tripulação deles, pega a tripulação brasileira e deve fazer isso. Eles não aceitaram. E agora está só a ser votado no Senado. Eu acho que é importante alertar os senadores. É importante alertar os senadores, que vai gerar mais desemprego nesse país, mais dependência de empresas estrangeiras, menos soberania, de menos dinheiro para o povo brasileiro, e quem sabe mais dinheiro para um ou outro empresário. E esse país só será um país rico e desindivido quando o povo tiver dinheiro. Não é quando o empresário só tiver mais dinheiro. É quando o povo tiver um pouco de dinheiro e um pouco de dinheiro a gente consegue distribuir, gerando emprego, gerando salário, que é isso que gera cidadania para uma sociedade. Então, é só para vocês ficarem alertas, porque eu vim aqui em 2001 fazer uma visita ao meu estrangeiro do Rio de Janeiro. Aqui eu já fiz porta de fábrica no Cadé, já fiz no Escabatila, já fiz no Matlari, já vim aqui em Niterói várias vezes. E eu estou voltando agora com tristeza, porque eu estou visitando por estaleiros sobreviventes. Eu estou visitando, na verdade, e foi uma pessoa que vai virar herói. Vai virar herói porque, por responsabilidade, não foi unividário, por responsabilidade, não deu um passo além da perna, e estão sobrevivendo. Mas é uma tristeza que a gente veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Brasil inteiro, sabe, no Rio Grande do Sul, com o Espírito Santo, com a Pernambuco, com a Bahia, com a Santa Catarina. Estamos deixando de ser grande para voltarmos a ser pequeno. Estamos deixando de ter soberania nacional para ficar vira-lata outra vez, dependendo de outras economias, quando nós temos competência, temos engenharia, temos tecnologia, temos mão de obra altamente qualificada, e temos um povo trabalhador que não perde para nenhum povo em qualidade, em discernimento para trabalhar. Então, é lamentável. Volto hoje com tristeza para dizer o que está acontecendo na República do Rio Grande do Sul. e é possível muita briga para a gente recuperar. E se nós votarmos a governar esse país, nós temos que ter coragem de dizer alto e bom som. Nós iremos recuperar a indústria naval brasileira, porque o Brasil é um país continental mais tarde, na mão do Nelson Trade, que é o relator, e encaminhando para que seja votado o mais rápido possível. Com isso, é a extinção da indústria naval brasileira. E como conselheiro do Fundo de Marinha Mercante e Metalúrgico de Literal, eu tenho visto o que está acontecendo. Tenho informado a Confederação Nacional de Metalúrgico, aos nossos deputados por revisionar, e também o que é importante. O que é importante é vocês. Vocês. No fundo da Marinha Mercante, vocês do mofleto sindical, vocês da Iturca e Metalúrgico, tem que montar um grupo de pressão no Senado. Se o Serginho é o relator, vocês têm que marcar uma audiência com ele e lá mostrar para ele o que significa aprovar uma lei absurda. E é isso que nós estamos fazendo em conjunto. Estamos unindo os sindicatos do Brasil inteiro para fazer isso. Não precisa levar um grupo de pressão para conversar com ele. Aqui no Rio de Janeiro tem três senadores. Chama os três senadores para conversar. Sabe? A FUP lá em São Paulo tem três senadores. Chama os três senadores para conversar. É só três senadores por Estado. Então é mapear quem são os senadores, montar um grupo que defende a indústria naval e conversar com essa gente. O problema é que ninguém conversa com ninguém. E ninguém faz a pressão necessária. E agora que está tudo sendo votado virtualmente, cada um na sua casa votando, ficou muito mais fácil para disponibilizar. É verdade. Então eu diria para vocês, por favor, eu acho que nós não temos dificuldade de fazer pressão. Nós não estamos estabelecendo a estratégia correta de fazer pressão. Cada Estado tem três senadores. Isso. Então é muito fácil pegar os três senadores, telefonar para ele, marcar uma audiência pacificamente para conversar com ele, se ele não atender no gabinete dele, se ele não atender na porta da casa dele. Sabe? Mas dizer para ele por que é interessante ele ouvir vocês. Isso. É porque senão o que acontece? Os empresários fazem os seus projetos de lei, mandam para o Congresso Nacional, sabe? Aí um senador ou um deputado vira relator, faz o que quiser e não move a sociedade. Então, meu caro, é o seguinte, olha. Não deixem destruir o que vocês construíram. Sabe? Porque o governo apenas incentivou. Mas quem construiu foram vocês. Obrigado. Sabe? Foram os trabalhadores, sabe? Do Brasil, que construíram uma lista naval forte e poderosa que eles estão destruindo. E para destruir, contar a fantasia da corrupção. Aqui pode ter tido corrupção, teve diretor que assumiu, que fez corrupção. Então prende esse safado. Prende. Ele reconheceu que roubou, prende. Então o dinheiro. O que que eles fizeram? Pegaram uma parte do dinheiro, deixaram o deletor com outra parte, o cara ficou rico com um aval. Sabe? Para ficar com esse cara. E quem perdeu de verdade foi o povo trabalhador que está desempregado. É verdade. São 15 milhões de desempregados nesse país. Sabe? Então eu acho que é importante ter clareza disso. Ou a gente reage e defende esse país. Porque esse país não é do Bolsonaro. Esse país não é do general, de um humilhante, de um brigadeiro. Não é do empresário. Não é do banqueiro. Não é do fazendeiro. Esse país é do povo brasileiro. Nós somos 213 mil almas que somos responsáveis por esse país. Então, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da gente dizer, sabe? Deixe-nos governar esse país com competência. E não venha jogar a culpa em cima da corrupção. Não venha jogar a culpa, não. A culpa disso aqui é o desmantel. Eu lembro quando o Pedro Parente assumiu a direção do país. A primeira decisão dele foi dizer que nada ia ser feito aqui mais. Isso. Por quê? Por pressão dos americanos. Que nunca aceitaram a ideia do PT ter criado a lei da partilha. Exatamente. Nunca aceitaram a ideia da gente ter criado o fundo social. Nunca aceitaram a ideia da gente ter dito que 75% do ROE era para a educação. Conteúdo local. Então, estamos agora. Estamos agora pegando pressão para eles. É isso. A maior descoberta do petróleo do século XXI. Não sei se haverá outra. E que nós poderíamos estar mais ricos, mais seguros, porque o petróleo era para a gente poder exportar derivados e não exportar óleo cru e comprar gasolina refinada e óleo vidro refinado dos Estados Unidos. É a maior vergonha mundial. É um país que é autossuficiente, que está conseguindo tirar petróleo a 7 mil metros de profundidade ao mesmo preço que o petróleo da Arábia Saudita, que é quase na flor da terra. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, teve muitos metidos a sabidos, especialistas na televisão que diziam, é, descobriu o pré-sal, mas não vai conseguir explorar, porque é muito caro. Não tem tecnologia. É muito caro. e hoje a gente está provando que para um país como o Brasil, que tem gente decente e trabalhadora, que tem um povo criativo como o Brasil, não existe nada impossível. Eu digo sempre, a única coisa impossível no mundo é Deus pecar. O resto, a gente pode tudo, o povo brasileiro pode. Então, é preciso que a gente faça uma negócio com o país. O senhor já foi diversas vezes para inaugurar a plataforma P51, P52, a Dilma também foi lá. A gente chegou a 12 mil pessoas no seu governo por mês. A gente chegou a mil pessoas trabalhando só dentro do Estado do Brasil. Estamos com duas plataformas paradas com a nossa brasileira. A gente já conhece bem a história da Sete Brasil desde 2014. Botou mais de 7 mil, mais de 8 mil pessoas na rua, quando essa plataforma paralisou. Estamos nessa situação com a plataforma parada aqui agora. Era para ter sido que resolvido em um número, não resolveu, jogou para dezembro, não resolveu, jogou para fevereiro, não resolveu, e agora jogaram para a Dilma. Presidente, se o senhor me permite apresentar alguns números que o Instituto Nacional de Pesquisas e Petróleo, José Eduardo Duta, saudoso, primeiro presidente da Petrobras no seu governo, ele fez para a gente. A indústria naval é considerada de importância estratégica para os países e incentivada pelos governos do mundo afora. Os Estados Unidos asseguram o transporte na sua costa de navios construídos localmente e com tripulação exclusiva norte-americana. A China não aceita consórcio de transportadoras de navios que não tenham na sua composição presença da indústria naval chinesa. A Coreia do Sul, que eu citei há pouco, recentemente anunciou um plano de construção de 200 navios como parte da reestruturação da sua flota naval. Nos governos do PT, a construção naval brasileira mostrou que é capaz de ser uma alternativa concreta para oferta local de navios, sondas de perfuração e plataforma de produção do petróleo André Siciliano. Foi o senhor, presidente, que iniciou a mais bem-sucedida política de industrialização naval no nosso país. Os governos do PT e Iglesias criaram mais de 82 mil empregos diretos na indústria naval e 400 mil empregos indiretos. É algo assim extraordinário, Sandrão. A Petrobras realizava grandes encomendas aos estaleiros nacionais. Por isso que eu tenho afirmado por onde passo, sem a Petrobras ser a indutora de desenvolvimento nacional no setor de óleo e gás, nós vamos continuar patinando e vamos continuar sendo vira-lata. A Marinha era prestigiada com projetos navais para fortalecer a Amazônia Azul. A União, Edson, atuou com exigência de conteúdo local, com os incentivos fiscais, criação do Fundo Garantidor da Indústria Naval com a concessão de créditos em condições especiais de juros pelo Fundo da Marinha Mercante, que financiou mais de 30 bilhões de reais em projetos navais de 2007 a 2016. Foi lançado o programa de renovação da frota de apoio marítimo da Petrobras e priorizaram o programa de modernização e expansão da nossa frota. Entre 2003 e 2013, a indústria naval teve um crescimento médio, médio de 20%, 20% de 2003 a 2016. Foram construídas 605 novas embarcações no Brasil. E os projetos contratados atingiram as cifras de 50 bilhões de reais. Hoje, presidente, lamentavelmente, o que nós estamos vendo aqui, o módulo que nós vimos ali da P72, que vai virar sucata e foi construído na China, nós só temos feito reparos. Hoje, nós não temos nenhuma construção de sondas no Brasil e a ANP diminuiu vergonhosamente a obrigatoriedade do conteúdo local. Hoje, a Petrobras tem 10 unidades flutuantes de armazenamento e transferências. A indústria de construção naval offshore está praticamente parada e aí o que a gente assiste é esse desemprego que nós estamos vendo. Então, presidente, não foi pouco o que o nosso governo foi entregar ao senhor. Não foi pouco o que nós fizemos e que nós saímos também importante para as pessoas entenderem. O tempo se repete, né, Grito? Em 2002, nós tínhamos a indústria naval sucateada. O senhor, volto a dizer, as pessoas não esqueceram, dizem que o brasileiro tem memória curta. O senhor disse que iria reativar a indústria naval no país. E foi feito. Então, hoje, o compromisso que o nosso agrupamento tem, Lidberga, é de nós uma vez. O Estado do Rio não merece esse abandono. Não merece. O presidente André Siciliano tem feito todos os esforços na Assembleia Legislativa para que a indústria naval volte a ser pujante, volte a ser geradora de emprego, de renda. E o que é mais bacana, presidente, nós recuperamos a nossa autoestima, a nossa engenharia que nós tínhamos perdido. Então, presidente, fica aqui. Acho que a gente não deve sair daqui só lamentando. Temos que sair daqui com esperança que nós vamos recuperar a indústria naval e o nosso país. Sabendo o que vai fazer. Sabendo o que vai fazer. muito bem. A nossa vida aqui é para isso. É para reassumir o compromisso histórico e nós vamos recuperar. A gente vai ter mais forte porque a gente acha que é extremamente importante a gente vai recuperar não só para gerar o emprego e a instituição e renda mas porque mais isso gera emprego nos estados e gera defensa para lidar na nossa solidariedade. Então, é isso. Nós não iremos aqui só para lamentar. Vamos aqui para dizer o seguinte. Um outro Brasil é possível dar de recurso de nós. Vamos recuperar. É isso aí. Um abraço, querido. Valeu, presidente. Gente, calma só. Por favor. Cuidar na hora de descer. Com calma, gente.